Ele proibiu a minissaia, o biquíni e o lança-perfume no carnaval. Esse presidente do Brasil ficou pouco tempo no cargo, apenas sete meses, mas deu muito o que falar. Olá, amigos da história! Hoje vamos conhecer melhor o Jânio Quadros, uma figura polêmica, enigmática e que marcou a trajetória política do nosso país, num período de muitas mudanças. Pra começar, o símbolo da campanha eleitoral dele foi uma vassoura, que era pra limpar a corrupção. E a música dele, sabe? O jingle que tocava na época grudou na cabeça das pessoas. Era mais ou menos assim. Varre, 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 vassourinha. A bandalheira que essa música se referia era do governo anterior, do presidente Juscelino Kubitschek. Claro, né? Porque todo mundo culpa o governo anterior. O JK era aquele que fundou Brasília e também investiu no progresso, na modernidade da indústria, na construção de rodovias. Pois bem, o Jânio Quadros disse que tudo isso aí teria deixado o país endividado. E era ele o homem que iria moralizar o Brasil, tal qual um pai, sela pela formação dos filhos, sabe? Então, logo depois de eleito em 1960 para a presidência da república e de tomar posse em janeiro de 61, o Jânio logo começou a se ocupar com algumas coisas de menos importância e a interferir diretamente no dia a dia, na vida pessoal dos brasileiros. Uma das primeiras medidas foi um decreto para determinar que as corridas de cavalos, o Turf, só deveriam ocorrer aos domingos e feriados. Estavam proibidas durante os outros dias da semana. E os menores de 21 anos também não tinham permissão para ir até esses locais das corridas. Ele também proibiu o uso dos maiôs muito cavados nos concursos de beleza. E até o uso do biquíni nas praias. Nada que revelasse muito corpo feminino era permitido. Aliás, as mulheres também não podiam vestir saias curtas nas repartições públicas. E nem calças compridas, porque eram consideradas roupas masculinas. Já para os homens, funcionários do Palácio do Planalto, a recomendação era vestir essa espécie de uniforme. Mas como não era uma obrigação, só o próprio presidente é que aderiu a essa moda mesmo. Aí esse vestuário ficou conhecido na época como pijânio. E o que mais? O governo ainda proibiu a fabricação, o comércio e o uso do lança-perfume no carnaval. Os foliões costumavam carregar esses tubos dissolventes químicos e essência de perfume, pra quê? Pra esguichar nas outras pessoas durante a festa, na multidão, como uma brincadeira. Só que o produto, classificado como uma droga, se fosse inalado, né, cheirado diretamente, podia causar problemas de saúde. O Johnny Quadros também proibiu a participação de menores de 18 anos em programas de rádio e de televisão. Imagina se fosse hoje. Ele ainda vetou com muito rigor as chamadas rinhas de galo. Essas brigas entre as aves, que eram organizadas e assistidas por vários torcedores e também apostadores. Valia dinheiro. Eram muito populares aqui no Brasil na década de 60. Portanto, era uma medida que desagradou muita gente, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que desobedeceu o decreto e onde o presidente ameaçou até uma intervenção federal. Imagina que loucura. E aí foram diversas prisões de contraventores e a apreensão de galos de briga por todo o país. Outro aspecto curioso da personalidade do Johnny Quadros é que ele governava por meio de bilhetinhos. É isso mesmo. Alguns ele escrevia de próprio punho. Outros eram datilografados, mas todos eram assinados pelo presidente. Eram o quê? Memorandos, despachos, recomendações para ministros, secretários, diretores, funcionários, enfim, para qualquer pessoa. A ideia, segundo o próprio Jânio, era driblar a burocracia, simplificar a comunicação. E os assuntos tratados nesses bilhetes eram amplos. Tratavam de tudo. Desde a liberação de recursos para obras, até a ordem para que o Ministério da Fazenda providenciasse mais moedinhas de prata. Para quê? Para circular em Belo Horizonte, porque ele, presidente, estava irritado com a falta de troco na capital mineira. É isso aí. O excêntrico Johnny Quadros dava palpite em tudo. Duvida? Olha aí um bilhete em que ele pede providências ao Conselho Nacional de Desportos para impedir a venda do jogador Pelé para clubes estrangeiros. Porque, para o presidente, isso enfraqueceria a seleção brasileira campeã do mundo. E até mesmo para avisar que estava deixando a presidência da República apenas sete meses depois de assumir o cargo, ele escreveu um bilhete ao Congresso Nacional. Depois, explicaria ao povo brasileiro que teria sucumbido, teria se dobrado a forças terríveis que o obrigaram a tomar essa decisão. Mas que forças terríveis eram essas? Teria o Johnny Quadros ficado paranoico, com mania de perseguição? Bom, uma rápida olhadinha em alguns daqueles famosos bilhetes pode nos dar algumas pistas. A crise na economia nacional, apontada todo dia pela imprensa, preocupava o presidente, que culpava o ministro da Fazenda. Então, não é uma novidade, né? Uma das medidas do Jânio foi o fortalecimento da política externa, isso independente dos Estados Unidos, mantendo relações comerciais também com os chamados países do bloco socialista. Olha aí o presidente encontrando com o Fidel Castro, de Cuba, e também dando uma medalha para o guerrilheiro revolucionário Che Guevara. Isso causou muita desconfiança em relação ao governo, que não rezava pela cartilha dos aliados, vencedores da Segunda Guerra Mundial, os donos do poder naquele momento, né? E a moeda nacional, o cruzeiro, se desvalorizou. Aumentou o preço dos produtos, diminuiu o crédito e o povo estava insatisfeito, principalmente porque os salários também foram congelados. Jânio ainda criou a proposta da lei antitruste para combater os abusos do poder econômico entre os empresários e limitou os lucros das multinacionais, e aí ganhou mais antipatia. As relações com os militares também eram tensas e, finalmente, faltava ao Jânio também o apoio dos parlamentares, no Congresso de Imorais, como ele mesmo chamava. Dizem aí que a renúncia foi uma estratégia usada pelo presidente para voltar nos braços do povo imediatamente, o povo que exigiria o seu retorno ao cargo com poderes totais e limitados. Mas esse autogolpe parece que não funcionou, não. A população nem se importou muito com a saída dele e tudo isso abriria uma grande crise política no país que resultaria nos anos de regime militar. E aí o nosso Jânio Quadros, qual foi o fim dele? Bom, ele esteve no exílio, depois perdeu uma eleição para o governo de São Paulo em 1962, depois teve os direitos políticos cassados e só retornou à vida pública depois da lei da amnistia em 1982 como candidato ao governo de São Paulo novamente, mas perdeu de novo. Já em 1985 foi finalmente eleito, mas como prefeito de São Paulo pelo PTB. Ele disputou essa prefeitura com o Fernando Henrique Cardoso, aquele que também se tornaria presidente do Brasil mais tarde. O candidato FHC na época da campanha chegou a sentar na cadeira do prefeito, confiante da vitória. Mas o vencedor mesmo, o Jânio Quadros, sem perder também a postura polêmica e a fama de irreverente, declarou na posse dele o seguinte. Gostaria que os senhores testemunhassem que estou desinfetando esta poltrona, porque nádegas indevidas a usaram. Outras frases célebres do Jânio também marcaram para sempre a história. Acusado de abusar da bebida alcoólica, ele respondeu assim a pergunta de um repórter. Bebo, porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo-ia. Aliás, essa era outra marca registrada dele. Falar um português castiço, corretíssimo, respeitando a gramática, a colocação dos pronomes. Quando foi questionado, por exemplo, por que renunciou ao cargo de presidente, respondeu Filo, porque o quis. Ou o que acabou sendo reproduzido depois equivocadamente como Filo, porque quilo. E é isso pessoal, essa história terminá-laemos por aqui. Se você gostou, dê um like aí embaixo, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até a próxima, com uma história a mais.